Olá pra você que acompanha a Educadora pelas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estas são as principais notícias da tarde de hoje. Limeira está entre os municípios paulistas que vão participar do mega multirão da saúde, que é uma iniciativa do governo estadual. Para participar, basta comparecer ao AME, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, para aferição de pressão. Os procedimentos não necessitam de agendamento prévio e não tem custo. Serviços. A Operação Soca Careco chega amanhã ao Jardim dos Jequitibás. Os moradores desses bairros devem colocar os materiais inservíveis, ou seja, que não tem uso, para fora de casa no dia anterior. Outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.